Tá calor, tá calor Tá calor, tá calor É verão, é verão Tá calor, tá calor DJ Bateia Tá calor, tá calor Ô, 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 ô Ô, 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 ô Ô, 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 ô Me chama aqui, me chama aqui, me chama aqui, segura, 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 segura Olha, no Natal, no Natal, eu sei que o Natal já tá bem longe, já passou, mas tem uma música legal também, aqui ó Já chegou o Natal, vai rolar pisca-pisca, já passou o Natal e rolou pisca-pisca Já rolou pisca-pisca, já passou o Natal, vai, já é batera Ô pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca Ô pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca Vem aqui, ó, vem no swing, ó Rodovinha me deixa maluco Rodovinha me deixa maluco Rodovinha me deixa maluco Deixa a maquinha, deixa a maquinha, deixa a maquinha, na teca do chão Deixa a maquinha, deixa a maquinha, na teca do chão Deixa a maquinha, na teca do chão, deixa a maquinha Pisca, 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 pis E deixa a maquinha undag Wäh Deixar aqui ó Oh pisca, 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 pisca Pisca, 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 penta Pisca, 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 pisca Alô, Mácio, show Pisca, pisca, aquele abraço meu patrão Pisca, 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 pisca É o cara que me veste Alô, Mácio, show Aquele abraço, nego Segura baixo, segura baixo Agora aqui ó Ô tá calor, tá calor É a verão, é a verão Tá calor, tá calor Quem aprendeu A música é fácil É o refrão mais simples possível Tá calor, tá calor Ô novia me deixa maluco Ô novia me deixa maluco Ô novia me deixa maluco Lá 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 Deixa no chão, deixa no chão Deixa a maquinha da Deca no chão Deixa no chão, deixa no chão Deixa a maquinha da Deca no chão Deixa no chão, deixa no chão Deixa a maquinha da Deca no chão Deixa no chão Ô pisca, 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 pisca Pisca, 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 pisca Pisca, 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 pisca Pisca, pisca, pisca Quero ver geral pisca Ô pisca, 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 pisca Eu adoro quando a perereca pisca Pisca, 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 pisca